Olá pessoal, boa tarde. Primeiramente a gente vai me apresentar, eu sou Edson Martins da Cruz. Eu trabalho no Itaú Cultural há 22 anos já e entrei no Itaú Cultural para trabalhar com as moedas da coleção do Itaú. Então são 22 anos de dedicação àquela coleção. Não mexo só com as moedas, mexo com outras coisas também, os acedos do Banco Itaú, só que o meu xodó sempre foi a numismática. Então andou lá e a gente abriu agora um espaço bem bacana, reativamos uma exposição de numismática, que é o espaço do Eduardo Pires, que tem um título, um subtítulo que foi uma proposta, uma provocação da diretoria do Banco Itaú de tornar a coleção mais atrativa e para que o público leigo venha a conhecer a numismática e venha a ter um outro olhar para essa coleção que estava em cofre há uns meses, uns 10 anos, há parado. Então, o nome do espaço se chama Espaço Herculano Pires. E um detalhe, não somos museu. Diferentemente de muitos museus que temos aí pelo Brasil e em São Paulo, a gente não colocou a palavra museu porque museu denomina certas características técnicas que nós não temos lá no espaço expositivo. Então nós somos, eu faço parte do Itaú Cultural, tem outros espaços expositivos dentro do prédio e nós fizemos um andar dedicado exclusivamente para a coleção de numismática de selos com obras de arte. Então é um espaço Herculano Pires. Assim como também temos no Itaú Cultural, outra exposição que chama Espaço Olavo Setúbal, que mostra a coleção brasileira da Itaú com livros, gravuras históricas do Brasil e outros espaços de exposições temporárias lá no prédio do Itaú Cultural. Atualmente temos uma exposição na ocupação do Machado de Assis, uma outra exposição com o Mário Pedrosa e uma outra exposição com o Museu das Origens. Então a gente é um espaço expositivo de longa duração. Então começou essa exposição, foi inaugurada dia 7 de dezembro agora, estamos com um mês e pouquinho de exposição e ela vai ficar por muito tempo. E fizemos um espaço para que ele seja bem, digamos, maleável, para que com o tempo a gente consiga fazer atualizações no espaço sem que tornar a exposição uma coisa engessada. Vocês vão ver depois, a escografia foi pensada para que nós conseguíssemos mudar uma parte da vitrine sem mexer na vitrine do lado. Uma coisa bem bacana, uma coisa modulada. Eu vou falar um pouquinho para as pessoas entenderem. Ah, mas você trabalha no Itaú Cultural, então você é do banco? Não, são várias empresas do Grupo Itaú. Eu sou da Fundação Itaú Cultural e uma das empresas da Fundação Itaú é o Itaú Cultural. Só que toda a coleção de moedas da exposição pertence ao Banco Itaú. Então, a gente administra a coleção do Banco Itaú. Então, através de um acordo de cooperação entre o Banco Itaú e a Fundação Itaú, o Itaú Cultural faz a gestão de todo o acervo de obras de arte e da coleção de numismática. Eu vou dar para gerar um pouco do que eu faço no Itaú Cultural, daí eu vou chegar depois no espaço Reculano Pires. Então, vou falar um pouquinho do histórico dessa coleção, como ela começou, a formação da coleção de numismática do Banco Itaú. Vou falar um pouquinho também dessa pessoa, que é homenageado do espaço, que é o Reculano de Almeida Pires. E falar um pouco também das primeiras exposições dessa coleção que Itaú fez. A primeira exposição com essa temática de numismática foi na Rua Boa Vista, aqui pertinho, onde antigamente era a sede do Banco Itaú, até o ano de 89, se eu não me engano, o Itaú ficava aqui na Rua Boa Vista. Depois a sede mudou lá para o metrô Conceição de Alapara. E a segunda parte da exposição foi feita, o Itaú Numismática Museu Reculano Pires, que foi inaugurado no ano de 2000, já no prédio Itaú Cultural. Então, era um andar dedicado para a numismática brasileira. Era um museu especializado somente em numismática. Alguns de vocês devem ter frequentado esse espaço. ele ficou aberto de 2000 a 2009. Nós tínhamos uma coleção vasta de numismática brasileira. E as moedas eram dispostas de forma arconológica como se fosse um álcool de figurinhas, tá? Ano por ano, série por série, das mais antigas até as mais novas. E nesse espaço nós tínhamos, em exibição naquela época, 3.500 moedas. Então, a coleção do Itaú é uma coleção boa, uma coleção mediana. Não vou falar que é uma coleção grande, porque eu sei que alguns de vocês aqui devem ter mais moedas que a coleção do Itaú. A coleção do Itaú tem aproximadamente 7 mil itens. Só que a varia é... Ou melhor, só isso, ó. Gostei dessa palavra, só isso. Mas o item é uma coleção do Itaú porque é variada, né? Não é uma coisa repetitiva. Nós temos um pouco de tudo. Vou falar que a gente tem quase todas as moedas do Brasil. Uma de cada a gente tem. Não temos as mais raras, os R5. Infelizmente, algumas nós não conseguimos comprar ainda. Mas se aparecer no mercado, o Banco Itaú está de olho e a gente está correndo atrás. Inclusive, até para essa última exposição do Espaço do Banco do Pires, fizemos algumas aquisições importantes. Nós vamos mostrar quais foram essas aquisições para incorporar essa coleção e também nessa exposição que foi pensada nesse novo espaço. Então, eu vou ter aqui umas imagens para a gente pensar um pouco dessa coleção, né? E também... Falar de um mismático é falar de história. Então, vou falar um pouco das histórias aqui. Eu tenho aqui a imagem do bancário Herculano Pires, né? Vou falar um pouco de quem foi essa pessoa e por que ele é homenageado pelo Itaú, né? Dessas três exposições. Lá na primeira, na Rua Boa Vista, que se chamava Galeria Herculano de Almeida Pires. Depois o Itaú no mismático é o Museu Herculano Pires. Eu tenho aqui uma imagem do antigo, do segundo museu, que tinha uma mesa lá no fundo do espaço, que tinha uma mesa com uns patacões. Era uma fileira com quatro patacões, eram 230 moedas, ficavam circulando. Você tinha uma lupa com um lente lá, então você conseguia ampliar e olhar os detalhes da moeda, ver os recunhos dos patacões. Então, era uma coisa bem especialista, mas a criançada também adorava. O público-leico gostava de ver os detalhes da moeda. Lembro eu, quando eu peguei esse reciclamento na mão, comecei a olhar as moedas, e eu ia atrás dos fungos da moeda, ver o fungo. Porque é aquela coisa de conservação, né? Coisa de museólogo, historiador, pegar a moeda na mão, colocar, não limpar a moeda, deixar a moeda lá, o fungo é colifrando a moeda. Então, eu olhava essas coisas nas minhas peças. E aqui, uma outra imagem da primeira montagem dessa exposição que a Mara Roa Boa Vista. Era uma coisa muito simples, só que era restrita. O banco da última coleção de moedas, porque apenas os diretores conseguiam visualizar essa coleção. Ficava num corredor, que dava acesso à diretoria do banco. Eram placas, onde eles cortavam, fizeram recortes na unha MDF, na madeira, e ali expunham a coleção de numismática do Itaú, que na época era pequena, tá? Só tinha em torno de 1.500 moedas. No ano de 88, foi parte dessa coleção. Depois eu vou falar um pouquinho mais aí, do espaço auriculano Pires. Não vou falar de uma peça em especial, vou falar da concepção do espaço, como a gente pensou e elaborou esse espaço, para ser um espaço expositivo e atraente para todos os tipos de público. Não só para especialistas, mas para o futuro do Mismata, que as crianças é um ponto forte de visitação no espaço e tal cultural. Vou falar do projeto curatorial do espaço. Nós tivemos, eu faço parte do acervo de obras de arte, eu administro a coleção também junto com um monte de pessoas, né? Pessoas especialistas em cada área de atuação. Eu tenho na minha equipe arquitetos, engenheiros, pessoas de artes visuais, professores, eu tenho museólogos, eu tenho conservadores, preservadores. Então, todo mundo conversa para tentar chegar na melhor solução de expor um objeto. E a numismática não é diferente. Para a gente estar indo melhor na numismática, a gente usou vários olhares, várias percepções de como deixar essa moeda mais atrativa, como explorar aquela iconografia da moeda. Nós usamos também profissionais de cenografia para chegar num ambiente que seja um ambiente fácil, um ambiente onde a moeda não seja apenas uma manchinha escura dentro de uma vitrine mal iluminada, onde uma pessoa com baixa visão consiga olhar aquela moeda e entender aquela moeda, como um visitante estrangeiro que não fala português consiga olhar e identificar aquela moeda. Então, a exposição não foi pensada para vários tipos de linguagem, temos os textos em inglês, português, temos as livras, também são de livras em todo o espaço, e braile também. Nós também tivemos uma provocação dos diretores do Banco Itaú. O Banco Itaú hoje é considerado uma das maiores coleções corporativas da América Latina e do mundo. Segundo uma revista, que é uma revista latino-americana, fizeram uma pontagem lá, uma oitava maior coleção corporativa de obras de arte do mundo. Então, são 15 mil obras de arte, de artes brasileiros e estrangeiros. E onde estão essas obras de arte? As obras de arte estão instaladas em pós-administrativos do Banco Itaú, em algumas agências do Itaú também temos algumas obras de arte, escritórios também fora de São Paulo e também no exterior. E o projeto de acessibilidade, falei um pouco, que procuramos lá deixar o museu bem acessível para todo tipo de público. E para deixar o museu acessível e mais atraente, usamos recursos de interatividade bem bacanas, animações, fizemos vídeos com pequenas animações para criança, que seja uma coisa, se desperta o interesse, né? E a angústia que a gente vai dar a criança em relação àquela peça, aquele desenho. Temos um site também, onde a gente colocou toda essa concepção do museu, os textos do curador, as animações, o catálogo virtual, hospedamos toda essa informação no site do Itaú Cultural. E o catálogo virtual, que a gente colocou a sementinha lá. A gente começou a fazer a catalogação da coleção de Numismat, que já era catalogada, mas não tinha as informações que o Numismat, o especialista, tanto deseja. Como, por exemplo, uma coisa básica, simples. Espessura, peso em gramas, em duas casas decimais, tudo medido em milímetros. Então a gente foi atrás das informações, estamos finalizando essa catalogação de toda a coleção e fazendo imagens, sim, em alta resolução. Porque o Itaú Cultural, com as obras de arte, tem uma política de acessibilidade. Então a gente disponibiliza a imagem das obras de arte para todo esse tipo de publicações, livros didáticos, trabalhos acadêmicos, reportagem. E vai ser a mesma coisa para Numismat. A gente vai disponibilizar, sim, as imagens da coleção para pesquisadores, com as informações técnicas das peças também. E eu falo um pouco também da visitação. É uma coisa surpreendente. Nós estamos num momento de férias aqui no Brasil, férias escolares. O museu abriu dia 7 de dezembro agora. Hoje já é 19, dia das Facilidades Numismat brasileiras. Temos um mês e pouco de exposição no Itaú Cultural. E nós atingimos, ultrapassamos a casa dos 20 mil visitantes nesse mês de exposição. Então está uma visitação muito boa, por diversos motivos. A gente começou a mapear por que essa visitação está tão alta nesse espaço, nesse assunto que, até então, para não desconhecer, é uma coisa não muito atraente, a Numismática, né? A gente levou em consideração, fez as nossas pesquisas. Nós temos na Paulista um corredor cultural, com vários museus, atrações bem importantes nesse momento de férias. Temos o MASP, a Jaclan House, a Casa das Rosas. Temos outros centros culturais na Paulista, o Moreira Salles, o SESI, o FIESP. Então, todo esse público passa pelo Itaú Cultural, nesse corredor cultural. Então, isso também é uma das coisas que é a visitação alta da exposição. E para falar um pouco aí do nosso grande mentor, quem é o dono da coleção, quem que é o dono das moedas, né? É o Banco Itaú. Então, o Banco Itaú mudou recentemente essa logomarca, umas marcas mais caras, mais intervaliadas do Brasil. E a coleção do Banco Itaú, ela começou com a visão do Olavo Setúbal, que era presidente do Banco Itaú, um dos mentores dessa grande hold do Itaú, que no ano de 1960, ele viu um quadro de um pintor holandês, né? O Franz Post, e comprou esse quadro. E teve a ideia de montar uma coleção de obras de arte com o assunto Brasil. Então, através da compra desse quadro aqui, com o quadro do Franz Post, que hoje está exposto ao Itaú Cultural, no quarto andar da Itaú Cultural, na coleção brasileira, que o Banco Itaú começou a investir em obras de arte. Obras de arte de artistas brasileiros, obras de arte de artistas que passaram pelo Brasil e retrataram o Brasil. E assim o Itaú começou a fazer uma coleção, a chamada coleção brasiliana, com livros raros, gravuras raras. Artistas também que foram marcos na história do Brasil, como Portinari, Edi Cavalcante, Volpi, Tarsina do Amaral, Neta Malfatti. Então o Itaú começou a investir em obras de arte. E hoje a coleção conta com aproximadamente 15 mil itens. E de itens variados, desde quadros, pinturas, gravuras, fotografia, esculturas, temos arte digital, arte tecnologia. Então é uma coleção bem variada. E a coleção de neumismática. E recentemente, no ano de 2000, estamos em pandemia, 2021. No ano de 2021, o Itaú comprou uma coleção de selos. Tá? Então estamos diversificando mais ainda os acervos do Itaú. O Itaú também, assim, por ser uma instituição financeira com dinheiro, né, e com o interesse de investir na cultura brasileira, foi um dos diretores do antigo banco, Unibanco, né, que estava para se aposentar. Ele ofereceu a coleção de neumismática, de filatelia dele para o Banco Itaú. O Itaú foi lá, avaliou, consultou, fez umas pesquisas internas e externas, e comprou a coleção de selos do Império, ser a coleção da Letinha e Vovózinha do Brasil. E hoje está com essa coleção de monticeiros também. Então, baseado nisso, nessa grande empresa que nos mantém, que é o Itaú, tá? Foi criada, também há cinco anos, a Fundação Itaú, que é o braço do Itaú, lógico que é uma das empresas do Itaú, e eu faço parte do Itaú Cultural. Só que a Fundação Itaú é feita por outras empresas, como, por exemplo, o Itaú Educação e Trabalho e o Itaú Social. Vocês devem ter alguma ou outra lembrança dessas empresas e algumas campanhas publicitárias, por exemplo, o Itaú Social, aqueles livros, ler para uma criança que fazia aquelas propagandas, é o Itaú Social que faz essa campanha de, o que é? Incentivo à leitura. O Educação e Trabalho, ele faz parcerias com institutos, que é o Brasil, escolas, tá? Para provocar e melhorar a educação para ter um profissional qualificado no mercado de trabalho. E o Itaú Cultural, que promove a cultura brasileira. Então, a gente faz exposições, o Itaú Cultural incentiva artistas, tem o programa Rumos, que vai atrás de novos destaques artísticos do Brasil. Então, tudo isso daqui forma a Fundação Itaú hoje em dia. E agora, depois que eu falo um pouco desse histórico, quem que, português, quem que manda na casa, que é o Banco Itaú, mas quem que administra tudo é o Itaú Cultural, um olhar artístico, um olhar cultural, não um olhar financeiro da coisa. Vou falar um pouco aqui da exposição, das exposições que a coleção de numismática teve lá no Itaú, no Banco Itaú. A primeira, eu achei algumas fotos, tá? As fotos ainda não estão boas, é um trabalho de pesquisa, um trabalho de formiguinha, eu estou entrevistando alguns diretores que estão lá no Itaú, umas pessoas mais antigas, eles têm algumas fotos dessa exposição, dessa coleção, e eu achei algumas fotos lá do espaço. Então, nada mais é que a primeira exposição da coleção de numismática do Itaú era um corredor, tá? Placas de vidro, onde a coleção era exposta em placas de madeira, um fundo vermelho, uma informaçãozinha com o valor da moeda, 5 mil réis, 10 mil réis, e ouro na moeda. É uma coisa muito simples, e era uma coisa de ostentação. Era muitas moedas infineradas, moedas de ouro, moedas de prata, e o pessoal começou a olhar praquilo e falou assim, ó, isso aqui dá uma exposição melhor, uma exposição bacana. Ou então, os diretores assim, ó, tem um amigo meu que gosta de numismática, vou trazer ele pra conhecer o corredor de acesso à diretoria. E começou a ter esse fluxo de pessoas lá na Roboavista. O doutor Olavo, quando viu esse fluxo de pessoas com interesse na coleção de numismática, chamou um diretor do banco, que alguns de vocês devem conhecer aqui, que é o Alfredo Galas. O Alfredo Galas, chegou lá, o Olavo chegou e falou, Galas, nós temos que ampliar essa coleção, vamos fazer uma coisa mais bonita, mais visível, tornar isso público, né? Porque não importa que o Itaú tenha essa coleção, poucas pessoas tenham acesso a essa informação. Aí o Galas conseguiu, no Itaú Cultural, um andar disponível, lá no prédio do Itaú Cultural, e começou a montar, então, um museu de numismática. Ah, tá um pouco da coleção, né? Só que assim, montar uma coleção, um museu de numismática, com uma coleção pequena, tinha na época 1.500 itens. Era uma tarefa muito difícil. Aí o Galas, com todo o seu argumento, o doutor Olavo também, com aquela visão de ampliar a coleção, deu uma carta banca para o Galas. E o Galas, você pode viajar o mundo, ir no Leilões, mudar fora, ir no Brasil, e comprar as peças que faltam para a coleção. E nessa época, lá dos anos de 98 a 2000, o Galas fez uma coisa excelente. Ele ampliou a coleção de 1.500 itens para 7.000 itens na coleção de numismática do Banco Itaú. Ele comprava peças aqui na Sociedade de Numismática Brasileira, ele comprou coleções fechadas de antigos colecionadores, ele viajava, na Europa, arrematava as peças de melhor conservação, as peças raras que estavam fora do Brasil. Por essa época, o Galas comprou a peça da coroação, comprou as mulheres obsidionais holandesas, comprou medalhas que também eram raras, que estavam fora do Brasil. Então, a coleção do Itaú ficou boa, fazia uma grande exposição. E daí teve, opa, a ideia de fazer homenagem para a primeira coleção de todas. A primeira coleção de todas era uma coleção simples, uma coleção não muito volumosa, mas uma coleção de excepcional valor, porque as marcas eram todas flor de punho ou muito bem conservada. O senhor Herculano de Almeida Pires era um colecionador de moedas, eu acho, ainda tenho que confirmar isso com o Gilberto depois pela Sociedade, ele não fazia parte da Sociedade do Numismática Brasileira, ele não foi membro da Sociedade, mas era colecionador, gostava de moedas, moedas de cobre, ele tinha as moedas de cobre, algumas em flor de punho, e ele era membro, executivo do Banco Antigo, Banco América. E o Itaú, nos anos 60, comprou esse Banco América, então ele entrou para o grupo Itaú, o senhor Herculano Pires. E quando o Herculano veio a falecer em 83, a família quis saber que o Herculano tinha muito carinho pela coleção, gostava muito desse acervo, cuidava de uma forma excepcional, não queria pulverizar a coleção, botar no leilão e ser pulverizado, ou dividir entre os herdeiros, que muitas pessoas não vão dar conta da coleção, então ele assumia essa coleção. Então, chegaram até o Lago Setúr, o Dr. Olavo, o Herculano faleceu, quer comprar a coleção? Ele quer, porteira fechada, comprou, e daí começou a coleção. Então, a gente tem esses números da coleção do Herculano, tá? Hoje, eu estou estudando os envelopes originais das coleções para saber quais eram as moedas do Herculano, para fazer um pedigree da moeda, da onde ela veio, da onde ela veio, o primeiro comprador, e assim, vai até chegar na coleção do Itaú hoje. Então, nós tivemos as 796 moedas do Herculano. A maioria era de cobre, só tinha muitas moedas de ouro, algumas de prata, micro, ele tinha duas balas fracas da coleção e tinha três medalhas, tá? Então, a gente já conseguiu mapear essa coleção do Herculano Pires. E essa exposição na Rua Boa Vista, né, ela, com o passar do tempo de despertar de outros colecionadores, uma das pessoas que passou por esse corredor foi o Roberto do Alip, tá? que era o antigo diretor, ele é, né, ele foi o fundador da DPZ, uma empresa de propaganda e publicidade aqui no Rio de São Paulo, e ele fez um catalogozinho, aquele catalogozinho ali preto, não sei se algum de vocês já viu esse catalogozinho, uma coisa bem simples, mas muito bem feito, com as imagens das obsidionais e as principais destaques dessa coleção. E a partir daqui, teve a ideia de fazer uma coleção maior e melhor. Então, aqui, é bem interessante, esse corredor aqui eu começo a analisar, né, de propósito, botaram uma câmera de segurança, né, para as pessoas um e por trás pegar a moeda, coisa de questão de segurança, conservação da coleção, tinha o carpete ainda, o carpete mesmo, que é o costume dos escritórios mais chiques de São Paulo, tapetes, peças no meio do andar, assim, e esculturas e obras de arte conviveram com a coleção. Eu tenho aqui uma escultura do Bruno Jorge, e essa escultura hoje está na sede do Banco Itaú, então ela faz parte da coleção Itaú e essa escultura. Então, sempre está dialogando ali no espaço, né, coisas modernas, obras de arte, segurança, iluminação privilegiada, então Itaú sempre com que é que ele ia melhor para si, melhor para a coleção dele, melhor visibilidade. Aí, Galas, depois de formar essa coleção, montou um andar lá, excepcional, com vitrines encortadas da França, vidros alemães, extra clean, sem reflexo nenhum, iluminação com fibra ótica, sensores para todos os lados, sanca computadorizada, e ele fez, inaugurou, então, o espaço Itaú no Bismática do Museu Recurando Pires. Na ocasião, que foi dia 19 de outubro de 2000, na inauguração estava presente o Olavo Setú botando a importuna fitinha, o vice-presidente, o vice-governador de São Paulo, que era o Geraldo Alckmin, ainda com cabelos ali, o Galas está na frente ali, todo contente da sua obra, né, e mais uma pessoa que não identifica aquela pessoa ainda. Então, assim, começou a exposição do Itaú no Bismática, o Museu Recurando Pires. E aqui, aquela mesma coisa, eu falei para vocês, que vocês devem ter visto algumas pessoas, onde tinha aquele vidro, que girava, se você via os patacões ali, na sua melhor forma. E aqui, no fundo, eu também, eu entrei no Itaú nessa época, eu andei muito nesse espaço, eu fazia as monitorias da exposição, eu tenho aqui no fundo a peça para a Colomação, que ela tinha um destaque. Ela ganhava um espaço só para ela, tinha um texto só para ela, e já sabia da importância dessa moeda, da Numismática Brasileira. e o Itaú no Bismática, o Museu Recurando Pires, tinha um lema, que era contar a história do Brasil através das moedas. Era aquela história gradual, aquela história cronológica, aquela história oficial de reis e rainhas, presidentes e datas importantes. Então, era uma coisa bem enxuta, bem direta e reta na história do Brasil. E nós, do educativo, tínhamos a missão de tornar isso mais plausível para os visitantes. A gente contava curiosidades das moedas, a gente ia atrás, aqui tem um erro de punhagem, vê o que tem um erro de punhagem? Ah, o BB, asilo. Só uma zona, que interessante isso. A gente tinha um outro olhar da coleção, fugindo um pouco dessa história oficial do Brasil. Então, depois de tudo isso, a coleção do Itaú, ela foi encerrada no ano de 2009, porque a ideia era novelizar esse prédio Itaú Cultural para que ele recebesse outras exposições. E a exposição estava muito, digamos, não tinha uma manutenção adequada. Por quê? Eram equipamentos importados que não tinham reposição no Brasil. Então, começou a queimar a fibra ótica da iluminação da vitrine, começou a, tinha um controle remoto que acionava todas as luzes do espaço. Não funcionava mais. Então, aos poucos, foi sucateado isso. Então, a gente teve a intenção, falaram para a gente um dia, o museu vai sair de cena, mas voltará em breve. Só que esse em breve demorou bastante. E nós tivemos, no ano de 2000 e, há dois anos atrás, na verdade, a seguinte missão, eu trabalho lá na equipe do acervo de obras de arte, nós fazemos exposições aqui em São Paulo e fora de São Paulo, e a gente geralmente tem um prazo para montar uma exposição de obras de arte. A gente pede mais ou menos um ano, um ano e meio para montar uma exposição de obras de arte, com um máximo de 20, e de 30 objetos. Então, a gente faz a marca das obras de arte, preservação, conservação, manda fazer cenografia, seguro, transporte, restauro. Então, ano e meio é um prazo ok para montar uma exposição de 40 itens. Aí, vem para a gente a demanda. Vocês precisam expor a coleção de duas mismáticas do banco de novo, com a coleção de selos e as obras de arte. A gente, a régua subiu, então, o desafio aumentou. Tá bom, qual o nosso prazo para isso? Ah, então, olhando no calendário, em dezembro de 20, 23, estou meio confuso nas datas aí, tá? Dezembro de 23, não, abril de 23, doutor Lulao faria 100 anos de idade. Então, uma forma de homenagear o doutor Lulao do Setúbal vai ser uma grande exposição que vai ter uma história do doutor Lulao do Setúbal e a reinauguração do espaço de numismática. A gente, o cronograma fala assim, um mês, um ano que faz essa exposição impossível. Aí, eles vão assim, ó, se virem, vocês têm o dinheiro aqui, o prazo é com vocês. E a gente saiu correndo fazer isso. Vamos atrás de consultores, estamos muitos museus aqui em São Paulo e fora de São Paulo. A gente visitou bastante lá o Museu Paulista de São Paulo, estava começando a fazer a exposição deles lá, as novas vitrines, novo espaço. Vamos atrás das melhores vitrines, atrás dos especialistas em conservação e restauro, pegamos várias referências fora do Brasil, o Museu do Dinheiro lá em Lisboa, o Museu do Vaticano com a coleção de numismática, olhamos várias coisas para saber como a gente ia montar esse museu tão curto, tão curto em espaço de tempo. E também, uma coisa principal, como deixar essa coleção atrativa com as obras de arte e com a coleção de selos. E quem é a pessoa que vai falar sobre isso? Tinha que achar um especialista que falasse com moedas, com obras de arte e com selos. Aí, fomos atrás, não achamos uma pessoa, começamos a consultar, consultar, a decisão foi a seguinte, não dá para fazer uma pessoa só assumir toda essa responsabilidade. Então, a gente dividiu a responsabilidade. Achamos uma pessoa que falava de numismática, uma pessoa que falava de arte e uma pessoa que falava de selos. E assim, formamos uma equipe multidisciplinar para montar esse espaço. Então, tivemos a curadoria do Wagner Porto. O Wagner não está aqui hoje, era bem estar aqui hoje no meu lugar. O Wagner está, hoje, ele está em Madrid, ele está de férias, ele volta hoje à noite ao Brasil, então, não deu para fazer a palestra aqui com vocês hoje. O Wagner Porto, ele é um numismata, é um arqueólogo, é um historiador, ele é professor, doutor do Má e da USP, do Museu de Arqueologia e Etnologia. Ele já foi palestrante da Sociedade do Mismática em alguns eventos também. Ele tem especialidade em arqueologia clássica, numismática clássica e numismática brasileira. Então, ele tem um belo, de um know-how para falar de numismática. Fomos atrás de uma pessoa que fala de obras de arte. Não dá para ser um curador, daqueles curadores críticos de obras de arte que têm um vocabulário muito vasto e uma linguagem muito dura. Nós fomos atrás de um jovem crítico de arte, um jovem curador, que é o Leno Veras. O Leno está com 37 anos de idade. Ele já é pós-doutorado em História da Arte em vários lugares aí. Hoje ele está no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Ele está fazendo também, se eu não me engano, a Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Está um projeto lá grande. Ele já foi curador de várias exposições de obras de arte aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e também fora do país. E para montar, para fechar esse núcleo duro, para montar esse espaço, nós vamos atrás de pessoas especializadas em escografia, em interior de vitrine, em iluminação e o pessoal da produção, que vai meter a mão na massa e fazer a coisa acontecer, que é a equipe do Itaú Cultural. Nós temos uma equipe bem grande, são produtores, conservadores, historiadores. o pessoal tem essa coisa da fazer a coisa rápida, fazer acontecer, se virar nos 30. Então, nós vamos atrás de um escritório de arquitetura que desenhasse para a gente um espaço, para que seja um espaço bacana e passou por vários ajustes até chegar ao desenho atual, que foi o Estúdio Risco. O Estúdio Risco são dois arquitetos bem jovens também, um é o Humberto Pio e o outro é o Marcelo, que eu não vou lembrar o nome agora, Humberto e o Marcelo, uma dupla dinâmica lá. que quebrou a cabeça com a gente. A gente chamou ele normalmente de desenho, o protótipo do espaço, a gente montava com um monte de indagações, eles refaziam o trabalho, voltava para a gente, a gente voltava para eles. Então, foi uma conversa de uns seis meses até chegar a fazer o final da exposição. O interior da Zipines, a gente usou a empresa chamada Manuseio, que é uma das principais empresas montadoras de exposições em São Paulo e no Brasil, na figura do Mário Bibiano, que o Mário, ele fez carreira na Pinecoteca de São Paulo, montando as exposições, depois ele fez as exposições do Masque, todos os museus de São Paulo, o Mário, a equipe da Manuseio, eles têm a mão fina para montar a obra de arte e muito mais uma moeda também, que é uma coisa muito pequena. a parte de luz, porque luz é tudo, gente. Luz para fotografia é tudo, luz para iluminar o objeto, para que ele fique mais destacado é tudo. Então, a gente vai atrás de uma pessoa especializada em fotomínia e iluminação, que é a Fernanda Carvalho. Ela é engenheira luminotécnica. E depois, a gente tinha já o que falar, o que fazer e o prazo. Começou, então, a correr da seleção dos objetos. Aí foi a parte minha e da minha equipe de começar a revirar a coleção do Mismat do Itaú através da catalogação do inventário da coleção e começar a extrair desse acervo as peças que poderiam ser expostas com os temas que eles queriam abordar. Então, a ideia do curador era a seguinte, não era uma coisa cronológica, uma coisa corrida, sim, eram temas que seriam ilustrados com a coleção. Então, por exemplo, ele queria moedas que tinham a ver com a abolição da escravidão ou com a representação das mulheres. A gente foi atribuído atrás de todas as moedas que tinham iconografia que conversavam com esses temas e apresentamos para o curador. A mesa aqui cheia passa a sua seleção de peças. Então, foi um trabalho que demorou bastante. aqui é uma imagem que eu peguei para a ilusão para essa seleção de peças. Quem já foi no espaço expositivo viu que a gente fez uma brincadeira. A gente fez, digamos, um caça ao tesouro. A gente fez um buraco no chão, um fiso expositivo de um metro por um metro e enchemos de patacões. Então, temos aqui nesse buraco 600 moedas, 600 patacões, 200 do Império, 200 do Reino Unido e 200 da Colônia. Uma brincadeira de achar um tesouro. Então, foi bem atrativo. Então, é uma forma de buscar a coleção mesmo, bem atrás. E o mais importante também, como conversar moeda com os selos. Aí foi fácil. A gente falou assim, olha a iconografia, gente. A numismática e os selos é feita por uma linha de governo, uma linha, digamos, de história oficial. Então, se repetem os temas, se repetem as comemorações. A gente começou a casar. Opa, aqui tem um barão de mal. Ah, tem selo do barão de mal. Ah, tem. Ah, aqui tem uma mulherzinha, a república. Tem no selo? Também tem. Começamos a fazer essas comparações da numismática com o selo. E também com as obras de arte. Aí que foi a questão. A obra de arte. Onde que a obra de arte entrava no meio disso tudo, né? Aí, entrou um pouco da diretoria do Banco Itaú. Nós temos uma coleção com muitos índices, muitas esculturas, fotografias e obras, só que o Banco Itaú tem uma coisa nova. E tem as feiras de arte aqui em São Paulo. E um dos diretores do Banco Itaú, que é a administração do acervo do Itaú, né? Ele aí começou a colecionar obras de arte também. E ele foi até a feira de arte dele, que é a SP Arte, ou de uma SP Arte. Meio que foi assim, um carrinho de compra. Chegou lá assim, ah, essa obra aqui tem moeda, tem dinheiro? Eu quero. Ah, essa daqui tem uma bandeira com notas do Brasil? Eu quero. Eu fui comprando algumas obras de arte pra tocar no espaço. Aí chegou como assim, ó, aqui é obra de arte pra vocês colocarem no espaço. Então, a gente só teve que encaixar essas obras de arte e fazer um diálogo com a coleção. Aí chegamos aqui, esse é um dos desenhos finais do espaço, tá? Nada tava montado ali, temos muitos protótipos pra chegar nessa composição final aqui. Então, aqui é o desenho dos arquitetos. Essa aqui é a visão da recepção do espaço ao espaço de Clona Pires. Então, no meio tem um banco redondo, semelhante a uma moeda, um símbolo de moeda ali, que é um espaço para o pessoal chegar, se acomodar, olhar um pouco da paisagem da Paulista que tem ali o espaço aberto, entender um pouco onde ele está, ou até mesmo depois de uma visita chegar um pouquinho, conversar ali no começo da exposição. Então, é um espaço de recepção. São grandes painéis brancos, o famoso a caixa branca, a gente fez uma exposição, as letras em tom mais escuro pra dar o contraste de leitura, o logotipo ali do espaço e já começa com as obras de arte logo de cara. Então, por que as obras de arte? Pra falar que é um museu, sim, que se não vê muita moeda, mas também tem as obras de arte que tem o seu papel e sua conversa com toda a coleção. Por exemplo, essa daqui, primeiro, é uma fotografia que retrata uma arara, mas quem for lá ver a obra de perto vai ver que é um papel-moeda de notas de R$10, onde o artista foi na Casa da Moeda do Brasil e fez um monte de papel-moeda e fez a montagem dessa arara, que é uma arte chamada do Vicky Muniz. Então, é uma obra feita com dinheiro picado. Aí, aquela questão, comércio educativo, bacana, pra falar isso pro público, o que vale mais? Papel picado ou obra de arte? Quem que foi o outro? Quem que rasgou o papel-moeda? Então, um monte de questões que vão ser levantadas através dessa obra de arte. Do lado de lá, temos uma outra obra de arte que foi também encontrada em uma galeria aqui nos Jardins, onde o artista, que é de Recife, ele fez uma brincadeira, uma dinâmica com crianças do ensino fundamental de uma escola de Recife. Ele pegou um monte de moedas do Brasil, do Brasil República, colocou na mesa e falou o seguinte, eu quero que vocês peguem uma moeda e escrevam o que vocês olham nessa moeda. Por exemplo, tá ali mapa do Brasil? O que que, pra vocês, mapa do Brasil? Aí, tá aqui, esse é o mapa do Brasil e aqui tem traçado as principais rodovias do Brasil. Vamos olhar lá nos décadas dos cruzeiros. Ah, tem uma moeda de um real com o nosso presidente do Brasil, Zino Kubitschek. Então, pessoal, aqui é o presidente do Brasil que tinha o slogan 50 anos em 5. Então, frases bem simples que olhavam a coleção de numismática dessa brincadeira que o artista fez. Então, tá lá no começo da exposição. Então, pra deixar o, assim, o estante mais acolhido com o espaço, quando eu chegava de cara, aquele monte de informações técnicas, da casa da moeda, da mesa monetária, se é flor de punho, se é bem conservada, se tem erro, tem erro, tem erro, tem erro, Tirando um pouco dessa coisa, digamos, mais técnica que o numismata adora, a gente deixou uma coisa mais cara de exposição de obra de arte. E o andar, vocês também vão conhecer, alguns já conhecem ou não conhecem o prédio total, é um prédio pequeno, um prédio, já, digamos, desatualizado para os padrões da Paulista, como um padrão de exposição. É um prédio bem estreito, a gente fez um grande corredor, então, para solucionar essa questão de espaço. E, às vezes, eles estão aqui, aquele fundo azul, com esse fundo azul também, das oprimidas da sociedade numismática, porque a gente percebeu que o azul destaca a peça. Você iluminando a peça, com esse fundo azul, a peça ganha visibilidade. Então, o azul foi excluído por causa disso. E a medida em que ela avança um pouco para frente e aí embaixo é vazada. Por quê? Acessibilidade. Pensem em vocês, a gente tem no espaço pessoas que andam de muleta e cadeira de roda na Paulista. As pessoas querem ver as moedas. Então, a pessoa pode encostar e chegar perto, entrar na cadeira de roda e conseguir viver mais assim, pertinho. Então, foi pensado também isso, com a sensibilidade do visitante que tem um acesso restrito de locomoção. Aí, mais coisas também aqui, provocações do diretor do Banco Itaú. O senhor Alfredo, ele falou o seguinte, a gente mostrou um projeto bacana, estou gostando do que vocês estão montando para mim. Vai dar tempo de entregagem, não vai dar, mas está indo bem. Só que, diz uma coisa, quantas peças vocês estão propondo para a exposição? A gente falou assim, a gente está apontando até agora, na seleção de peças, 1.300 moedas. Aí, ele falou assim, mas espera aí, tem quantas na coleção, gente? 7 mil, 7 mil e pouquinho. Só vai expor 1.300? Não, pode colocar a moeda aí. A gente teve que quebrar a cabeça e pensar como colocar mais moedas sem poluírem, sem poluírem, sem poluírem o que o curador queria que era falar tema, história, obra de arte, colocar mais moedas na exposição. A gente evoluou esse móvel aqui, que é chamado o gabinete do colecionador que a gente fez. E ali embaixo tem gavetas, onde você consegue abrir e ver muitas moedas da coleção, uma forma de guardar as moedas, né? Então, a gente fez ali, são duas moedas com gavetas de ouro, cada moeda com 100 gavetas. Eu tenho quatro moedas com gavetas de moedas de prata, três com batapões e uma com prata diversa. Eu tenho duas com moedas de cópia, duas com medalhas e três com selos. Então, a gente conseguiu, nessa brincadeira, botar mil moedas aqui nesse imobiliário, tá? Desculpe interromper, mas eu tenho uma dúvida do gabinete do. Como é que é feita? Segurança desse gabinete do? Boa pergunta. Nossa preocupação também é a segurança da coleção. Primeiro, tudo foi fotografado o frente e o verso para a identificação das peças. Essas imagens, quando eu falo para vocês, vamos ver essas imagens, tá? Nesse caso aqui desse imóvel, tem sensores no fundo na lateral da gaveta. E o vidro é um vidro blindado. Então, mesmo que a pessoa consiga arrancar a gaveta, já dispara o alarme. Temos um segurança na porta e um segurança no final do corredor. Câmera de segurança em todo o andar. Então, tem uma questão de segurança. Está no sexto andar do prédio. Se vai acontecer alguma coisa, se ela chegar lá embaixo ou lá em cima, tem segurança no prédio também. Então, a posição do sexto andar do prédio é uma posição de segurança também. Não está no térreo para a saída da rua. Foi pensado nisso. Todas as empresas também têm um sensor de alarme, tá? É o vidro, é fechado, tem uma cravinha, tem. Se ela abre, dispara o alarme da central de segurança no prédio. Além dos dois seguranças que estão no espaço, tem as seguranças do piso de baixo e do piso de cima, que descem e correndo para esse andar. Se tiver alguma coisa, eles já sabem o que tem que fazer. Então, a gente teve a preocupação sim na segurança, tá? Nossa, e também na coleção, lógico, né? Então, esse imobiliário aqui compôs aqui mais ou menos mil peças desse imobiliário. naquele buraco do chão mais 600. E a gente ampliou essa coleção, essas peças expostas. Chegamos aqui no total hoje de 3 mil moedas expostas. Aí, vamos dizer, por dentro do banco, o Alfredo, agora tá com 3 mil, ele tá bom? É, não tá no meu agrado, mas metade da coleção tá exposta, gente, tá bom, né? Então, futuramente, a gente pode modificar essa exposição. Deixa eu pegar aqui o nome que tem de frente. Você pode, são painéis brancos que a gente consegue substituir. esses painéis é uma coisa simples, é mutável. A gente pode vir lá, tirar o painel e botar um painel novo, uma vitrine nova, somente substituindo o fundo da vitrine. Então, é uma exposição que ela é modular. Então, a gente consegue ampliar essa coleção todo o tempo ou até atualizá-la com os temas atuais. As obras de arte. É o chamado desse que é do banco, Alfredo Santino. Ele adora obra de arte. Ele selecionou algumas peças aqui a dedo. Eu quero essa obra na exposição, eu quero essa na exposição. Essa que você escolheu não está boa na exposição, pode tirar fora. Ele escolheu algumas peças de verdade. Então, a gente colocou aqui pessoas conhecidas e não conhecidas no meio acadêmico, no meio artístico. Por exemplo, essa daqui do cantinho, depois eu vou mostrar para vocês a imagem melhor, tá? É uma obra de arte que a gente achou no Instagram. Olha que curioso. A gente olhou no Instagram, as coisas do dia a dia, obra de arte, lá no Instagram da vida. Tinha um artista no Rio Grande do Sul que ele fez uma coisa inusitada. Ele pegou as cédulas de um real, nota de um real, e transformou em alto-falante. O cara misturou uma coisa ali mecânica, né? E uma moeda, uma cédula. Então, ele emitia os sons de um beijafor nessa cédula. Então, aqui é uma obra de arte interessante. Compramos lá, trouxemos para a exposição, adoraram. Outra coisa interessante. Temos aqui essa bandeira, que é, digamos, a parte mais Instagramada da exposição. Vamos ver que é tirar foto dessa bandeira. Uma bandeira feita com cédulas no Brasil, cédulas de dinheiro costuradas, cédulas e moedas, né? É de um artista bem crítico, que a gente achou que ia dar trabalho para a gente, mas até então não está sendo crítico, ele está adorando a visibilidade da obra dentro do espaço, chamada Orival Poquinha, e a obra chama Amor, Ordem e Progresso. A arte da bandeira feita com moedas de 5 centavos e tem notas ali de 1 real, 20 reais, 5, notas de cruzeiro que formou essa bandeira. Outra obra importante que foi colocada para a gente, essa obra tem que entrar nessa exposição e a gente tem que encaixar em algum lugar, é essa obra aqui do Cândido Portinari, que é a Fundição do Ferro. Então, o Banco da Uça coisa de, os ciclos econômicos, o que faz com o governo do Brasil, mandou colocar essa obra na exposição, a gente olha, faz uma ligação, tem a ver com a exposição, a gente trouxe ela e colocou ela ali, a Fundição do Ferro. E outras obras também do espaço. Outro, assim, eu sou da parte da história, eu posso coisas mais antigas, eu sou do, eu posso coisa da velha, eu indiquei no alto e a obra é um platô, que seria esse quadro aqui de um artista alemão chamado Augusto Miller, que é o retrato do Zé Ferran Ferrez, a pessoa que fez o aniversário da peça da prolação e foi um dos mestres travadores da Casa Moira com a missão artística francesa. Então, esse quadro é um platô e está lá bonitão no meio do corredor. Então, aqui algumas imagens das obras de arte em exposição, eu tenho obras críticas, obras assim, pô, mas essa obra não é legal, mas a obra é para provocar o sentido, você pode gostar e não gostar da obra de arte, mas é uma questão de interpretação. Por exemplo, eu tenho uma moeda ali, uma moeda aqui, uma obra de arte, na verdade, de um cara chamado Silvio Meirelles, ele criou o zero centavo, bacana, desse tamanho, pequenininho, uma obra de arte, ou então, zero cruzeiro, ele se apoderou de uma máscara de uma nota de cruzeiro e fez ali um zero cruzeiro. Aqui, eu falei para você, a cédula de um real que ele transformou em alto-falante e emite o som de um beija-flor, uma obra de arte. A obra de arte está contextualizada como coisas do espaço, eu tenho aqui uma gravura de uma arte chamada Caribé, onde mostra uma feira, estão pessoas fazendo um escambo, gente. Dinheiro, escambo, tem uma ligação profunda, trocar mercadorias. Aqui, o Portinari, a Fundição do Ferro, eu tenho uma outra obra de arte aqui bem pesada, que é do Aércio Heráclito, onde o artista utilizou a carta de euforria, a carta de liberdade de um escravo, de um escravizado, e desenhou essa pessoa na gravura, desse papel. Então, a questão de valores, qual a valor da liberdade? Por que um escravizado não aparece numa moeda? Então, questões a ser levantada na exposição. Essa aqui também faz uma ilusão de ótica, uma outra obra é do Marcelo, não, essa é do, esqueci o nome do artista agora, ele pega café ou moeda, Mara Células do Brasil, faz o recorte das bolinhas e faz essa ilusão de ótica. a gente tem a coleção de sete gravuras, essa aqui a gente escolheu só uma, que era do rapaz, tem a criança, tem uma mulher, tem um idoso e esse jovem. Então, tem toda uma questão por trás. Então, o educativo explora essas linguagens, essas falas no dia a dia. Olha lá, o quadro do José Fernand Ferreira, com a unha na mão, a ordem da rosa no peito, a bandeira do livro, Viva Alcoquinha, tivemos também um Debré, que o Debré desenhou as primeiras moedas e medalhas do Brasil no seu álbum Viagem Histórica ao Brasil, temos ali o quadro com as moedas, e legal que a gente começa a ver, o Debré fez o quadro lá em 1835, na hora da publicação do livro, e são quadras que algumas não existiram, tem uma de 10 réis, que é o 10 em número romano, e na época já era número arábico, mas fala, pô, o Debré comeu o bolo aqui, mas olha o quadro, a gravura. aqui a fotografia do Vicky Muniz com a Arara, mais obras de arte, essa daqui também é interessante, a gente também achou, já tinha na coleção, a gente conseguiu tirar do onde estava exposto do espaço, o artista pegou notas de cruzeiro, de cinco cruzeiros, onde vinha a imagem de Dom Pedro I, o imperador do Brasil, e fez uma trama, o Dom Pedro fez uma trama, e chama Cruzeiros Cruzados, cruzados dessa obra, com a imagem de Dom Pedro I. Ali uma outra obra que o artista pegou, ele fez dobradura, ele fez anéis com cédulas do real, aí você fala, pô, o cara fez dinheiro com dinheiro, fez dinheiro com dinheiro, né, o artista também gravou. Uma outra obra ali embaixo, onde o artista pegou as moedas atuais do real e amacetou, então ele desconfigurou a moeda e virou uma obra de arte, ele falou uma coisa por trás, por que ele fez isso, ele fala que é uma linha de descontinuidade com uma coisa já feita, ele está dando uma linguagem artística por trás. E todo o espaço, né, ele tinha que ser acessível de uma forma ou de outra. A gente fez o quê no início da exposição? Se vocês entrarem no espaço, para dar as duas obras logo de cara aqui, deixa eu contar aqui para vocês verem onde que é o mapa tátil da exposição. Aqui, esse desenho está legal, mas está aqui, o mapa tátil. O citante que tem baixa visão, precisa de uma lupa, uma cadeira de rodas, que tenha, se tem alguma grava de dificuldade, tem lá o mapa tátil. E nada mais é que o espaço expositivo em braile e em relevo. A pessoa pode chegar ali e falar assim, ah, eu estou aqui nesse lugar, eu quero vir ver essa obra aqui, eu quero ver essa curação lá no fundo do espaço, eu quero ver a obra do livro que está aqui. Então, o mapa do espaço, é o mapa tático. Está no começo da exposição. E também está em braile. Aqui, o mapa tático. Ao longo do percurso, nós temos vídeo-guias, a pessoa que não vê, vai visitar uma exposição, a pessoa cega? Sim, cegos também visitam a exposição. E tem o áudio de descrição. Pessoal, a gente fez, os textos estão sendo narrados por uma pessoa, então a pessoa consegue ouvir os textos da exposição e também fala assim, a moeda tem a seguinte pessoa no primeiro plano, o reverso tem o valor, o número romano, o número arado, então tem tudo uma autodescrição dos itens expostos na coleção. e também temos no espaço objetos táteis. Todo visitante, todo museu, toda criança é curioso e por isso quer pegar na mão. Ah, eu quero ver essa moeda, não consegue pegar, tem um vidro. Então a gente fez o quê? Fez a moeda ampliada, a moeda tátil, a pessoa vai poder pegar e ver o avesso e o reverso da moeda, medalhas e também da barriga de ouro. Temos sete no espaço. Vamos aumentar esse número mais para 14, objetos táteis no espaço. E também no chão tem aquele piso do ponto tátil, aquele coisa que ele fica na calçada, a pessoa se locomover com a bem da linha, tem um onde a pessoa parar, tem umas bolinhas são mágicas, tem alguma coisa importante. Ela sabe que na frente tem a mesa tátil, o piso do ponto tátil para ela fazer alguma coisa nesse espaço. Então é um espaço totalmente acessível. E as interatividades para tornar a exposição mais atrativa, né? Nós começamos lá, tivemos uma ideia de trazer para o espaço uma grande mesa, um grande tablet, uma mesa gigantesca, onde quatro pessoas conseguem jogar, simultaneamente nessa mesa. A gente vai dar alguns jogos para despertar o interesse das pessoas no MinSmart e na coleção que ela acabou de ver. Então é um jogo que nós temos lá, o jogo de quebra-cabeça, que é essa, vou ter uma caninha aqui, a pessoa consegue arrastar com o dedo e montar a imagem de uma moeda, de um selo, de uma medalha. O jogo de memória, que é bem bacana também, assim, essa com essa, começa a ver e depois que informa tudo tem uma explicação de quem são essas peças. O jogo das diferenças, é bem bacana também, precisa começar a olhar mais atentamente a erro de punhagem, a um detalhe a mais que está diferente de uma peça de outra, então chama a atenção para os detalhes das peças. E um jogo de perguntas e respostas, verdadeiro ou falso ou alternativas, A, B ou C. O jogo do do milhão, praticamente, tá? E tudo isso aqui a gente consegue mudar, a gente pagou o programador para fazer essa interatividade, a gente consegue depois atualizar essas informações. se a pessoa fala assim, ó, fui lá o mês passado, a mesma informação, a gente vai mudar com o tempo essas informações e esses joguinhos também. Outra coisa da interatividade, né? Nós temos no espaço lá uma vitrine que a gente dedicou às publicações raras, né? da numismática. Então temos livros lá do Júlio Smeik, livros da Bustulha de Cavalcante, livros do Sousa Leitão e deixando esses livros digitalizados, tá? Estamos fazendo a digitalização de todos os livros que vão ficar disponíveis para o público lá, consulta no espaço e depois no site também. Hoje só está digitalizado dois livros, a Bustulha de Cavalcante, o livro de medalhas e o livro do Meire sobre as moedas do Brasil. Temos outro equipamento no espaço, esse é um pouquinho mais de trabalho, não foi tão legal como a gente pensou, que é um grande monitor que você consegue deslizar ele numa vitrine, você consegue tirar o raio-x do que está atrás. Aí você clica na tela e te dá um monte de informações como animações, informações extras do espaço, onde é a casa da moeda, por exemplo, como que é feita uma moeda. Esse equipamento não está tão legal, a gente vai atualizar ele depois. E o qualquer outro do espaço é botar a imagem da pessoa em uma máscara, no selo de uma moeda, de uma nota ou de uma cédula, a moeda ou um selo. Então você vai lá, você se posiciona ali na frente, põe o seu nome, o seu e-mail, você recebe essa imagem no seu e-mail. O que eu fiz para vir para o espaço, eu coloquei meu rostinho lá, também aqui uma nota de sim, de R$ 1.000, R$ 1.000, moeda de R$ 1.000, ver como é que fica. E o pessoal adora isso, gente. Pensa que não, você levou uma lembrança para a casa do espaço que eu fui. Uma coisa muito simples, que funciona bastante. Tanto é que a gente teve que trocar o equipamento da primeira semana de uso, porque ele ficou tão cheio de informações, tanto os investidores que botaram lá, que começou a enxergar o HD, não tinha que botar uma máquina melhor, mas mais robusta. E agora, as novidades do espaço. A gente começou, plantou a sementinha, né? Temos o site com todas as informações, todos os textos que estão no espaço, que estão nesse site, módulo por módulo, imagens das vitrines, imagens das moedas. E a grande novidade é a seguinte, o catálogo virtual. Todas as moedas do espaço estão nesse catálogo virtual. Eu não consigo entrar aqui porque eu acho que não tem internet, mas você clica lá no módulo, você quer ver a peça da coroação. Você sabe, está no final do espaço, a peça da coroação, as moedas mais caras da coleção. Clicou lá, você consegue entrar na ficha térmica da moeda, você consegue ver a frente e o André, a reversa da moeda, que aqui embaixo não mostrou, mas você consegue girar a moeda. Tem as informações térmicas da moeda, texto de anverso, reverso, data, peso, medida, local de cunhagem, isso para toda a coleção que está exposta lá. A nossa intenção é que até o ano que vem, toda a coleção esteja nesse catálogo virtual. Então, a gente começou a fazer isso. É um trabalho que demanda tempo, muitos detalhes, e a gente fez uma coisa interessante, a gente quer ser preciosista em detalhes. se vocês conseguirem olhar o catálogo virtual, a gente botou o eixo de rotação nas moedas. A peça da curação gira, eixo horizontal, é vertical. Ela vai girar assim. Se você pegar uma moeda que tem eixo horizontal, ela vai girar assim. Então, você consegue ver essa coisa também na moeda. Detalhes que assim, é muito simples, mas quando me esmata faz só uma diferença. E o site é bem simples. É um site dentro do site do Itaú Cultural. Se vocês pesquisarem itaucultural.org.br, vocês vão computar exposições e espaço e o plano Pires. Mas também tem um caminho direto, que é bem simples. ehp de espaço e o plano Pires ponto itaucultural.org.br. Então, o site que está, a gente plantou uma sementinha e espera colher muitos frutos desse site. Com a disponibilização de toda a conexão turismática. E um pouquinho da visitação aí, o pessoal do educativo, os vias de público, eles têm um contagiário na mão. Então, eles fazem a contação do público na entrada do prédio, na entrada das exposições e aqui no espaço do plano Pires também. Então, olha que bacana. O espaço, ele andou dia 7 de dezembro. Teve um coquetel dia 6 à noite, para convidados, família lá. Os ovos estavam lá. Então, do dia, final do ano passado, de 7 a 31 de dezembro. Dia 31 de abril, gente. Eu fiquei, nossa, que precisa abrir dia 31, né? Abril, tiveram um expediente no prédio cultural. Deu 9.138 pessoas. E agora, em janeiro, só nesse primeiro, os 10 dias de exposição, foram 10 mil pessoas. Nós tivemos ontem visita com a sociedade Luiz Márcio, lá no espaço, perceberam que o público, está vindo, crianças, férias escolares, pessoas de fora de São Paulo, que passam pela Paulista, sabem dessa novidade no espaço, e estão fazendo essa visitação no Itálio Cultural, para olhar esse espaço, que é a novidade do momento da rua no Itálio Cultural. Então, pessoal, é isso tudo. Muito obrigado para vocês e, mais uma vez, eu queria agradecer a Sociedade Domestimática Brasileira. É uma honra estar aqui hoje no dia 19 de janeiro no Centro de Sociedade Domestimática Brasileira, tá? Uma sociedade que eu acompanho as suas publicações, converso com as pessoas da sociedade e toda vez que eu venho aqui aprendo é uma coisa diferente, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Ótimo. Alguma pergunta? Trabalhinha pronta.